A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Em menos de 24 horas de grepe, os funcionários dos Correios decidiram encerrar a paralisação geral, iniciada na segunda-feira, 13 de março, em todo o Rio Grande do Sul. A decisão pelo fim da paralisação ocorreu em Assembleia dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Estado. Os serviços retornarão normalmente após julgamentos do Tribunal Superior do Trabalho, que decidiu que os empregados dos Correios e seus dependentes devem pagar mensalidades para manter os planos de saúde, que até então era pago apenas uma coparticipação dos funcionários. Em táxis, os serviços também foram normalizados após um dia de paralisação. Transcrição e Legendas Pedro Negri